Eu não quero mais pedir da tua vontade pra me vencer E vai ser difícil, mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar Lançar no teu amor No teu amor, Senhor Hoje eu adoro mais, amor Após apagar as minhas águas, nunca levarão o amor E você sente por mim, eu sei que não vai ser E agora eu vou descansar 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 O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai ser Você pode dizer isso, Senhor O tempo não pode apagar E as minhas águas, nunca levarão o amor E você sente por mim, eu sei que tudo vai ser Vai ser difícil eu sei, vai dar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em Deus E você sente por mim, eu sei que tudo vai ser Você sente por mim, eu sei que tudo vai ser E você sente por mim, eu sei que tudo vai ser